Olha só pessoal, que oportunidade de ouro, voltando aqui para os trabalhos e trazendo mercadoria boa para vocês. Saias maravilhosas pessoal, canto da sereia. Pessoal, saias aqui a partir de R$ 8,00, que o telefone que eu passo para vocês está bem aqui. 8-1 Pernambuco, 9 na frente, 85-45-19-82. Pessoal, olha só que maravilha aqui. Vou passar com calma para vocês. Olha só que saias maravilhosas. Malha canelada pessoal, é mais linda que a outra. Todas elas pessoal, de modo evangélico, que chega até o joelho. E simplesmente é uma maravilha. Essa daqui pessoal, é clokeio, material diferenciado de tudo. Olha só o detalhe aqui embaixo, está vendo? Simplesmente lindo. Tem diversas cores, como vocês estão vendo. Olha só, muito bom mesmo. O tecido aqui são diversos, no tecido eu coloquei. E aqui pessoal, essa sai como é linda. Simplesmente um só a parte aqui. Muito excelente, muito bom mesmo. Olha só que lindo. Show aqui, show de bola. Olha só aqui, outra coisa aqui, olha só. Bem diferenciado aqui. Bem simples, mas que mantém a sua essência e sua classe. Então não perde tempo não, liga para a gente. Olha só esse modelo. Tem esse modelinho aqui, que fica mais para cima um pouco, como vocês estão vendo. Olha só que lindo. Que é justamente, cadê ela? Ela não é esse modelo não. Ou é? Não, não é esse não. Esse modelo aqui realmente é diferenciado. Está vendo? Em diversas cores, como vocês estão observando. cores e o design diferenciado. Essas emendas, o tecido de cores variado, deixa o negócio bem diferenciado de tudo. Então é isso. Ô mãe, que tecido é esse dessa saia aqui? O tecido? Malha canelada, né? Excelente. Show de bola. Esse daqui é o? Samy Clash. Essa saia é tão bonita. Que tecido é esse? Escolhinho. Escolhinho. Ah rapaz, tem ela rosinha aqui, tem ela verdinha ali, né? Bem bonita. Show de bola. 10 estampas diferenciadas nesse tecido aqui. Tem rosa, vermelho, branco. Todas as cores. Está custando apenas 10 reais essa aqui. A numeração dela vai até quanto? 36 a 4. Do 36 ao 4,4. Pronto. Show de bola. Excelente aqui. Muito bom. Ô mãe, a partir de quantas peças aqui de mim para entrega? Pessoal, a partir de 20 peças a gente está entregando esportes do meu Brasil. Através de excursões a gente também transportadora. Pessoal, mais uma vez aqui registrando o contato, o fornecedor. Então não perde tempo. Pessoal, pagamento via Pix. Pagou, a mercadoria chegou, pessoal. Simples demais assim de vocês comprar com a gente. Olha só aqui que lindo. Está vendo? Samiplex aqui, ó. Muito bonito. Super muito show. Então, pessoal, olha só. Deixa eu colocar o celular aqui. Vocês querem que eu enche a tela, então vamos encher. Pronto. O celular ajudou. Canto da sereia, pessoal. Saia Evangélica. O telefone que eu escolhi para vocês é aqui embaixo. 81 Pernambuco, 9 na frente, 85, 45, 19 e 82. Pessoal, segue lá o Estragão da gente. Alice Rodrigues é o Estragão. Então vai lá que vocês vão ver essa mercadoria dele. E quem quiser marcar a presença aqui no setor físico, no box ou no banco, como queira. Calçadão Miguel Arraio, setor branco, rua I. O banco aqui é o 43. Então, está aí a oportunidade oferecida. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido de estúdio, através desse contato, a gente vai arrancar o nosso fornecedor. Leve assim para quem está começando a montar seu lote, a sua dinheira. É claro, ligar para a gente sempre. Quem oferece saias a partir de R$8,00 é quem produz, tá bom? Então, aproveita essa oportunidade aqui. Não deixe passar, não. Não deixe passar essa oportunidade de hoje.